O reino cadaveroso O renascimento em Portugal, submetido ao pêndulo que olheuaria prematura e inapelavelmente à contrarreforma, ainda que antes de Trento, pela via da reforma católica, esgotou rapidamente a energia reformadora e revolucionária. Predominou, como se observou, depois de vacilações débeis, o preceito paulino, retor da política, que diz, No fim do século XVIII, depois do movimento pombalino, Tomás Antônio Gonzaga advertia o seguinte, A lei de nenhuma forma carece da aceitação do povo. Esta regra universal não admite mais que a exceção quando o rei cede do seu direito e consente a lei para obrigar, seja primeiramente recebida. O controle das cortes tornou-se cada vez mais distante, pela raridade crescente de sua convocação. Uma poderosa corrente de pensamento português, expressa por Herculano, Rebelo da Silva, Teófilo Braga e Anteiro de Quental, admite que o pensamento português não chegou a se emancipar da Idade Média. Não conseguiu, em direção europeizante e não ibérica, assegurar o princípio da soberania popular, não, obviamente, a soberania popular imediata, sequer aos seus necessários pressupostos. Não vingou a tese da origem popular do poder, não obstante seu auspicioso aparecimento na Revolução de Aves, da supremacia da lei sobre o príncipe, da separação entre o rei e a coroa, da doutrina da resistência ao poder tirânico. Dentre os mencionados, Herculano acentua, como influência deformante e básica, o centralismo que aboliu o municipalismo. O centralismo é, na realidade, a pálida imagem de uma monarquia verregada debaixo da tarefa que se propôs, no tour de force, contra os meios de sua débil economia autônoma. A deficiência, fundada na incontrastável soberania do príncipe, na origem divina do poder, na incondicional obediência, retardaria a aceitação, depois do nascimento, em outro sítio, da noção dos direitos do homem. O humanismo renascentista, fora da península ibérica, já conseguirem firmar o esboço da base das declarações de direitos, que mais tarde serviram de sustentáculo à ordem liberal. Talvez haja precipitada antecipação em ver, na própria descoberta da Índia, o termo da grandeza sólida e verdadeira de Portugal. A razão, indicava a Coelho da Rocha, estava em que o governo via no comércio o fruto das conquistas. Não aprendia com estabelecimentos calculados, nem curava de remover os obstáculos que, no futuro, o podiam arruinar. Desprezada a agricultura, expulsos os judeus que levaram seus cabedais e sua experiência para animar o comércio e a indústria de outras nações, instituída a Santa Inquisição em 1536, todos os trunfos se concentraram na carta aleatória do comércio de trânsito. Já no tempo de Dom Sebastião, em 1578, o povo, abandonando os campos e sem emprego, aglomerou-se em torno dos mosteiros para viver da caridade. O Estado, promotor de favores e de riquezas, foi entregue, juntamente com a Igreja, às classes altas, à numerosa e empobrecida fidalguia. Logo que os fomos da Índia se mostraram ilusórios, esvaiu-se à velocidade renascentista portuguesa. A tragédia em África é a dramatização do fim, o fim inelutável que estava na base da empresa marítima. Com Dom Sebastião, desaparece nas cinzas do saber de experiência feito o sonho imperial, sucedendo-se à modesta e decadente melancolia. As condições socioeconômicas foram o terreno fértil para a instalação da muralha que isolará Portugal da Europa, apoiado na reforma católica e na contrarreforma. Há aparente incongruência entre o comércio internacional para o qual o reino era a base geográfica e o isolamento cultural. Explica a contradição a própria estagnação do esquema econômico, como a passividade de Portugal. O país, nacionalmente constituído, manteve-se impenetrável à ciência europeia, ao pensamento político universal, regando o cordão sanitário com água benta e autos de fé. Três séculos durará a quarentena imposta em direção, proporção ao Brasil. A prisão de Damião de Goiás, em 1572, o ano da publicação de Os Lusíadas, marca a definitiva vitória do reino cadaveroso. O humanismo, sob as severas penas da Inquisição, estava banido de Portugal. O pensamento político português confinara-se nos limites impostos pelo sistema educacional e cultural tolerado. A Companhia de Jesus, que chegara em 1540 a Portugal, mais tarde ajustada, como fiel intérprete do concílio de Trento, cimentou a coluna opaca que, a pretexto de combater a heresia, isolou-o da cultura europeia. Iam para o ouvido os movimentos criativos do século XV e XVI, dissociados de uma prática tolida. Em breve, o silêncio cairia sobre a produção dos escolásticos mais independentes, como Francisco de Vitória, de 1492 a 1546, com relevo ao debate acerca do direito à autonomia dos índios americanos e da escola de Salamanca, robustecido por Francisco Soares, que lançara a tese do necessário consentimento dos novos súditos à autoridade real. Por dois séculos, de meados do século XVI e a meados do século XVIII, vigorou o anacronismo que se veio a denominar de segunda escolástica portuguesa. A união com a Espanha nada mudou do quadro certo que as elites ibéricas se amalgavam em igual obscurantismo, de 1580 a 1640, que legaram à América Latina. Os jesuítas ocuparam todo o ensino médio e ninguém entraria na universidade sem passar pelos seus preparatórios. O domínio foi extensivo à Universidade de Évora, que eles conseguiram dominar por inteiro e não só espiritualmente, como em Coimbra. A estas impuseram os estatutos reduzindo as faculdades a três, teologia, canones, igreja e medicina, banidas às ciências naturais bem como a história do direito civil romano e português. Na contra-reforma portuguesa, predominaria o espírito escolástico, se por isso entendemos um estilo circunscrito à repetição de princípios já estabelecidos, onde não se fazem presente a inquirição, a dúvida ou a pesquisa liberta de preconceitos. Esse predomínio acha-se expresso na Ratio Studiorum, no monopólio virtual do ensino exercido pelos jesuítas e na ferocidade da censura inquisitorial pelos próprios tribunais do santo ofício ao longo do século XVII e na primeira metade seguinte. O regime de estudo com as férias prolongadas, o despotismo das póstilas, a ausência de exercícios, formava letrados ornamentais engastados ao tradicionalismo vigente. Os livros postos ao alcance dos alunos giravam em torno da Suma Teológica, lendo-se Aristóteles nos comentaristas autorizados, o Index Romano proibia Montaigne, Bacon, Locke, Hobbes, Giordano Bruno, Espinosa, Malenbrancki, e em 1768, em pleno consulado pombalino, era proibida a venda do ensaio sobre o entendimento humano. Em matéria de história, ensinava-se coisas deste gênero, encontrada na Corografia Portuguesa, do padre Antônio Carvalho da Costa, que diz A maior parte dos historiadores, assim estrangeiros como naturais, dizem que esta cidade, Lisboa, foi fundada por Elisa, bisneta de Noé, 3.259 anos antes da vinda de Cristo, da qual dizem alguns que tomaram o nome de Lusitânia, toda a província. Depois, a reedificou o astuto Ulisses. Como herança desse espírito, em pleno século XIX, Herculano sofreu dura campanha de descrédito por haver duvidado da conferência entre Cristo e Afonso Henriques no campo de Ourique. O rei Dom Sebastião, pela lei de 1571, com o fim de impedir as astúcias que o demônio usa para perverter o entendimento dos católicos, proíbe imprimir, importar, vender, emprestar e ter em casa livros luteranos, heréticos e reprovados. A pena é a morte natural com perdimento dos bens. A proibição alcança também os livros proibidos pelos santos padres e pelo santo ofício da inquisição, por motivo de proteção da fé, os quais só se podiam ter com licença dos inquisidores disciplinados ordinários. A proibição, ponderado o tempo e o absolutismo, não é um fato extraordinário. A rainha Elizabeth da Inglaterra e seu sucessor também impediram a edição de livros sem real autorização. A singularidade está na persistência secular da restrição. Causa espanto que os impedimentos em dois séculos não tenham encontrado, como na Inglaterra e na França, reação interna, por via direta ou oblíqua. A dependência intelectual casava-se a dependência ao príncipe, que, desde 1641, não mais reuniu o cortês, só com o braço do povo. O parlamento existia como um favor do rei, raramente concedido numa nação inerte e passiva. O obscurantismo adotou em certos momentos a tática das ideias novas. No reinado de Dom João V, em 1750, criaram-se academias como réplica católica aos grupos de renovação europeia sob a ótica entretanto jesuítica. A Academia Real da História, não desprezível por alguns estudos pertinentes à sua área, reunia-se para aprovar as determinações do Vaticano, com juramentos e T. T. Deu, Laudamus, e, ao mesmo tempo, na primeira metade do século XVIII, os bruxos, possessos e feiticeiros mantiveram ocupada a Inquisição. O ouro do Brasil inchara a metrópole, mas não lhe mudara a estrutura, como reclamavam alguns espíritos que se antecipavam ao futuro. A superstição embriagava a ciência. Bartolomeu de Gusmão fez subir sua máquina à aerostática e logo recaiu nas suspeitas de feiticeiro e ajudante de Satanás. Disseram o seguinte, O povo começou a desconfiar desse cultor da ciência que tantos serviços está prestando atualmente à civilização. Começaram a circular rumores de que era visto conversar com o demônio à meia-noite fazendo coisas estupendas, maravilhosas e mil outras extravagâncias que o jesuíta inspirara ao povo. Foi quanto bastou para o santo ofício tomar conta dele e ordenar a sua prisão como feiticeiro. Teria sido lançado às chamas se não fugisse incógnito para a Espanha, onde morreu desgraçado num hospital. Os bens da civilização que se insinuavam em Portugal sofriam a pressão ambiente, povoada de bruxarias e grosseria e ignorância. O mundo colonial deveria ser pelas normas absolutistas vigentes uma cópia do mundo português. As normas da administração da conquista obedeciam aos canones metropolitanos, ainda durante o período da União Ibérica, que na realidade admitiu a autonomia administrativa de Portugal. Dizia o seguinte, que a literatura colonial era um aspecto da literatura portuguesa, da qual não podia ser destacada. O cenário americano servia para lhe dar sabor exótico, nunca para lhe dar autonomia, pois o cenário não se basta se não corresponder à visão do mundo ao sentimento especial que transforma a natureza física numa vivência. Manifestações existem, sem existir uma literatura particular acerca de questões coloniais, especificamente coloniais. Em alguns momentos, a sátira inverso manifesta o inconformismo aos padrões estabelecidos. Este será o caso de Gregório de Matos, 1633 a 1696, numa carreira de protestos que chegará até as cartas chilenas, na segunda metade do século XVIII. A correspondência jesuítica, sem constituir uma literatura à parte, será outro ramo em manifestações que incluem, desde as cartas de Nóbrega até a cultura e opulência do Brasil de Antônio, 1649 a 1716. Outra manifestação da consciência colonial, às vezes inconformada com a administração e a metrópole, será o sermão, expoente do qual é o padre Antônio Vieira, 1608 a 1697. O pensamento político corre, no período colonial, dentro da ordem administrativa e à margem, mas não sem relevância, nas manifestações literárias e de ensino, inclusive na catequese. O ingresso do gentil na civilização portuguesa, será obra principalmente das missões ultramarinas da Companhia de Jesus, que chegou ao Brasil com Tomé de Souza em 1549. O padre Manuel da Nóbrega, 1517 a 1570, um dos seis jesuítas, declara que esta terra é nossa empresa, adequando a civilização indígena aos padrões portugueses, contra as mansebias, pela regularização conjugal dos convertidos, pela liberdade contra o injusto cativeiro dos índios e contra a antropofagia, pela pureza da fé, pela hierarquia eclesiástica, pela instrução e educação, com colégios e livros, pela agricultura e indústria local e pela boa imigração. Depois de se estabelecer na capitania de São Vicente, propôs-se estender as missões ao Paraguai. Impediu-o o governador temeroso de que a capitania se despovoasse com o cheiro das minas, entrando escobertas no Peru. A autoridade civil desconfiava que tais territórios estavam fora da jurisdição portuguesa. O sistema adotado para congregar os índios será o aldeamento em estilo diverso da encomienda espanhola. O diálogo sobre a conversão do gentil, que diz primeira obra propriamente literária do Brasil, lança os fundamentos da catequese, que é um pensamento fundamental. Os gentios são capazes de se converter em direito porque são homens e, de fato, porque muitos já se converteram. O que urgia era criar circunstâncias externas que facilitassem a obra da graça num regime de autoridade paterna, sobretudo com a educação dos meninos. Os índios aldeados aprendiam a doutrina e os costumes portugueses firmando a reserva e, do outro lado, da defesa do território. O problema era assegurar-lhes sustento e trabalho. A atividade tradicional dos índios, a caça, a pesca e o plantio da mandioca, encontraria logo a seguir as restrições do povoamento dos portugueses, que devoravam pelo regime das Seis Marias as terras. Nóbrega queria que os índios tivessem suas terras próprias. O governador Mendes Sá demarcou Seis Marias para servirem de assento às aldeias do Colégio da Bahia. Os conflitos com os colonos foram, todavia, frequentes em torno da escravização do índio e das terras. Numerosas aldeias se fundaram depois e nem sempre os encarregados de conceder terras viam com olhos catequéticos estas fundações, como sucedeu nos sertões da Bahia, na Jacobina e margens do Rio de São Francisco, lugares onde, a seguir, as perturbações paulistas do sul e as guerras holandesas do norte, que quebrantaram o espírito missionário, se tentou ao aldeamento dos índios. Mas aí os donos das imensas sermarias, em que já estavam repartidas as terras, interpretavam que, por serem senhores delas, podiam também dispor dos índios que as habitavam. Os conflitos foram inevitáveis e violentos. Até que o Alvará Régio, de 23 de novembro de 1700, ordenou que se desse às aldeias do Brasil uma légua de terra em quadra, não a arbítrio dos donatários ou sesmeiros, mas onde os índios preferissem ouvir da junta das missões. Davam-se as terras a eles, porque, tendo os índios, as ficam logrando os missionários, no que lhes for necessário para ajudar o seu sustento e para ornato e custeio das igrejas. Prudente cláusula jurídica de posse com o usufruto coletivo aos índios, aos padres e à igreja, o que tirava as tentações aos vizinhos e confinantes de se entrometerem com as terras das aldeias. A favor da liberdade dos índios, obteve o padre Vieira, depois das ásperas disputas com os colonos, a lei de 9 de abril de 1655. No sermão, defendeu os índios sobretudo no sermão das tentações, famoso ao lado do sermão aos peixes, contra o cativeiro injusto e do sermão da palavra de Deus, este pregado na corte. Missionário, ele próprio, percorreu parte do território do estado do Maranhão, na linhagem do padre Nóbrega ao sul. O conflito entre colonos e padres, estes aliados, a autoridade civil, teve efeito profundo no pensamento político, especificamente americano. No sul, com os bandeirantes, chegou a separar a sociedade do estado, num hiato em que se projetaria, ainda que larvamente, uma nota de rebeldia nativista. Reflita-se desde já que a severa atitude da companhia, condenando essa fácil adaptação ao estilo de vida e à ética do indígena, foi uma das causas do conflito tão violentamente desencadeado entre jesuítas e colonos, uns e outros animados por dois sentidos de vida, não só diferentes, mas com frequência opostos. E apenas os colonos adquiriram, com a fundação das câmaras, a consciência e o órgão definidor das suas diretrizes próprias. Essa oposição envolveu-se como sucedeu em quase todas as cidades brasileiras e particularmente em São Paulo em defesa do ataque organizado. O colégio e a câmara tornaram-se termos antagônicos, deixando um espaço de autonomia possível dentro do sistema absolutista transplantado à colônia. Os bandeirantes, ora dissociados, ora dirigidos pela autoridade civil, foram uma peça essencial nesse espaço autônomo, particularmente quando resistem à invasão pela via do Guairá contra São Vicente. Eles reforçaram a secularização do poder, desta forma mais densa do que na América Espanhola. Outro espaço nativista foi o que resultou das guerras holandesas. Melo diz que certas camadas dos grupos sociais mantinham acesa a recordação da experiência quando mais não fosse por interesse corporativo ou estamental. Entre a nobreza da terra ela fora preservada graças à sua simbiose com as pretensões nobilhárquicas, nas ordens religiosas, ao desejo de fazer valer junto às autoridades regeas os serviços materiais e espirituais por elas prestados à restauração. Abre-se em consequência um processo de crítica colonial que se projeta desde 1654 com a expulsão dos holandeses, adquirindo cor revolucionária em 1817. Melo explica que é durante a crise de 1710 a 1711 ou o movimento de 1817 quando melhor se deixa surpreender o imaginário político do nativismo ou que nas épocas de tranquilidade fora disto implícita ou veladamente, via-se agora proclamado alto e bom som mesmo quando por prudência mantinha-se uma parte do discurso fora do registro escrito. Os colonos adquiririam a consciência de que, sem ajuda da metrópole, haviam consolidado a pós-territorial. A fidelidade à coroa com isso formaria um vínculo contratual com largos créditos nas fileiras da administração colonial à nobreza da terra. Todos os elementos dispersos, o conflito pelo índio e pela terra, a resistência ao físico, o imaginário nativista, conjugar-se-ão em dado momento para o ajuste de contas com o sistema colonial. Esse núcleo formará a ideia de direitos dos colonos que a metrópole despreza.